Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é a respeito de balanço de massa envolvendo tanto processos físicos como processos químicos. Então eu gostaria de começar a aula com um exemplo que é a secagem de grãos e cereais. Então vamos supor que nós desejamos remover a umidade, ou seja, diminuir o teor de umidade presente na semente desses grãos e cereais com o objetivo de reduzir ou minimizar a proliferação de micro-organismos, por exemplo. Então durante essa secagem vai ser utilizado um ar quente. Então esse ar quente vai passar pelas sementes e ele vai promover a evaporação da água. Consequentemente, eu tenho a transferência de água que vai das sementes para o ar. E em contrapartida, essas sementes vão se tornar obviamente mais secas, ou seja, com teor de umidade menor, porém elas se tornam mais quentes, ou seja, o calor do ar é transferido para as sementes. Então o ar se torna mais frio e úmido. Então nós temos um processo. O que nós podemos concluir? Que a operação em questão, ela envolve tanto transferência de massa como transferência de calor, que são os dois princípios básicos das operações unitárias, né? Então no caso da transferência de massa, eu tenho a água que está sendo transferida da semente para o ar, e no caso da transferência de calor, o calor ele é transferido do ar para as sementes. Então sempre que a gente resolve um problema desse tipo, nós consideramos a lei da conservação da massa e da energia. Então no caso de balanço de massa, eu tenho que considerar o quê? Que a minha massa de entrada, ela tem que ser exatamente igual à massa de saída. Então eu coloquei duas situações problemas aqui, dois exercícios para que sejam resolvidos. Os exercícios são exercícios que envolvem, o primeiro ele envolve uma operação unitária, né? Um processo físico, e o segundo já envolve um balanço de massa com reações químicas. Então nesse primeiro exercício nós temos 3 mil quilos de sementes de soja contendo 10% de água e massa foram secas utilizando um ar quente contendo 5% em massa de água. O produto final deve apresentar 1% em massa de umidade. E o ar que sai do secador apresenta 40% em massa de água. Calcular a massa de ar quente necessária. Então é uma situação exatamente igual ao exemplo que eu havia comentado, né? Da secagem de grãos e cereais. Então nós temos as sementes de soja e o ar quente, que seria o nosso material de entrada. E com o material de saída eu vou ter as sementes com teor de umidade menor. E o ar, que vai estar mais frio e vai ter um teor de umidade maior. Então como a entrada eu chamei as sementes de soja, o ar quente e seco. E como saída eu denominei sementes secas e ar frio e úmido. Então como que eu resolveria o exercício, né? Então esse esquema aqui eu acho que não é obrigatório, mas ele ajuda bastante na organização dos dados. Nós temos 3.000 quilos de sementes de soja, cuja composição é 10% de umidade, ou seja, 300 quilos. E o restante, os 90%, corresponde à massa das sementes propriamente dita, que vai corresponder a 2.700 quilos. O ar quente, ele tem 5% de água, portanto o restante é ar, né? Os gases acompanham o ar. As sementes secas, elas devem ter 1% de massa de água, portanto os outros 99% são as sementes. E o ar frio e úmido, ele tem que ter 40% de água, portanto os 60% são os gases que compõem o ar. Então eu chamei de M1 a massa de semente de soja, que nós já sabemos, é 3.000. M2 a massa de ar quente, M3 a massa das sementes secas, e M4 a massa de ar frio. Se eu pensar no balanço de massa total, lembrando que nós podemos designar aqui 4 equações matemáticas, porque nós temos, eu posso fazer uma equação para o balanço total, mas nós temos 3 itens que compõem o nosso exercício, né? Que é a água, a semente e o ar. Então eu consigo formular até 4 equações matemáticas. É necessário as 4? Não, nós temos basicamente 3 incógnitas. Então se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de ao menos 3 equações. Então eu não preciso trabalhar com todas as equações possíveis. Aqui eu representei a equação para o balanço de massa total, que ela diz o seguinte, a massa de entrada, M1 mais M2, tem que ser igual a massa de saída, ou seja, M3 mais M4. Como eu já sei o valor de M1, então 3.000 mais M2 é igual a M3 mais M4. Considerando o balanço de massa para as sementes, o que eu sei? Que o total de entrada de sementes é 90% de M1, que nós já sabemos quanto é 2.700. E qual é a massa de saída das sementes? 99 de M3. Então 2.700 é igual a 0.99 de M3. Resolvendo esse cálculo, nós chegamos a 2.727 quilos para M3, que seria a massa das sementes secas. Corresponde a 2.727, ok? Se eu substituir aqui os 2.727 na primeira equação que nós já havíamos montado, no valor de M3, então eu tenho que 3.000 mais M2 é igual a 2.727 mais M4, né? Então M2 é igual a M4, né? Passando os 3.000 para o outro lado da equação, a menos 273. E aí eu consigo, né? Aqui eu consigo isolar M2 em função de M4, né? Então M2 corresponde a M4 menos 273, tá? E aqui nós temos o balanço agora para a água, ok? Então quanto eu tenho de água de entrada? 10% de M1, que é 300, mais 5% de M2, então 300 mais 005 de M2. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 1% de M3, ou seja, 27,27 de M3, mais 40% de M4, ou seja, 0,40 de M4. Quando eu resolvo, né? Quando eu completo essa equação para o balanço da água, eu vou chegar em duas incógnitas. Eu tenho M2 e tenho M4, tá? Então por mais que eu isole aqui as duas incógnitas, eu vou chegar, eu não consigo sair dessa equação. Então o que foi feito, né? Foi utilizado, se nós voltarmos aqui, ó, quanto é M2? M2 é M4 menos 273. Então no lugar de M2 foi substituído por essa outra equação aqui, tá? M4 menos 273. Então, levando em consideração essa equação aqui, 272,73 é igual a 0,40 de M4 menos 005 de M2, que na realidade é M4 menos 273. Se eu resolver essa equação aqui, eu chego no valor de M4, que é igual a 740. Então eu já tenho aqui o valor de M4, que é igual a 740, tá? Bom, se nós observarmos, a nossa massa de entrada tem que ser igual a nossa massa de saída. Então só falta o M2 aqui para eu determinar. Tem várias maneiras para eu sair daqui, mas eu considerei aqui a substituição nessa equação. Quanto que é M2? É M4 menos 273. Eu já sei quanto é M4, é 740. Então 740 menos 273, 427 quilos, corresponde à massa de M2. Então lembrando, se nós somarmos as massas de entrada, que vai ser 3.000 mais 467, ou seja, 3.467, tem que ser igual a massa de saída. Então se eu somar 2.727 com 740, tem que dar exatamente o mesmo valor da minha massa de entrada, né? Isso prova que o meu balanço de massa está correto, tá? Essa outra situação, na realidade, ele envolve um balanço de massa com reação química, tá? Então o forno de produção de cal virgem, que é o óxido de cálcio, utiliza calcário com a seguinte composição. Então o calcário é uma rocha e aqui ele dá a composição. Esse calcário, ele tem 97,89% de carbonato de cálcio, 5,41% de carbonato de magnésio e 1,7% de materiais inertes, né? Ou seja, aqui não vão participar da reação. Determine a composição da cal obtida após a calcinação de 100 quilos de calcário e faça o balanço de massa do processo. Bom, se nós temos 100 quilos de calcário e se essa, o que está aqui em azul, né, grifado, é a composição do calcário, então desses 100 quilos, 92,89 quilos corresponde ao carbonato de cálcio, 5,41 quilos ao carbonato de magnésio e 1,70 aos materiais inertes. Tudo isso vai ser colocado num forno de calcinação, ok? E o que vai acontecer nesse forno, tá? Os carbonatos, quando aquecidos, eles sofrem decomposição. Então o carbonato de cálcio, né, ele vai se decompor em óxido de cálcio e CO2 e o carbonato de magnésio em óxido de magnésio mais CO2, tá? Aqui em azul eu representei as proporções estequiométricas, né, então a massa molar do carbonato de cálcio é 100, do óxido de cálcio 56 e do CO2, 44. Quanto nós temos de carbonato de cálcio, né, no exercício? 92,89. Então se 100 produz 56, 92,89 vai produzir 52,05, ok? E aí eu posso fazer o mesmo cálculo para o CO2, né? Se 100 produz 44, 92,89 produz 40,87, né? Lembrando que a massa inicial da reação, então quanto que eu tenho de início? 100, quanto que eu tenho no final? 56 mais 44, 100. Quanto que eu tenho de início? 92,89 no final. Se eu somar os dois valores do produto, também dá 92,89. Agora, para o carbonato de magnésio, então aqui em azul eu representei os valores das massas molares. 84,3 para o carbonato de magnésio, 40,3 para o óxido de cálcio e 44 para o CO2. Nós temos 5,41 quilos, né, nos dados do exercício de carbonato de magnésio. Então se 84,3 produz 40,3 de óxido de magnésio, 5,41 produz 2,58 e, consequentemente, vai produzir 2,83 de CO2. O que que nós temos que entender? Nesse, quando esse material ele sai do forno, o que que é produzido? Vai ser produzida uma mistura de sólidos que vai conter óxido de cálcio, óxido de magnésio e também os materiais ineptes. E vai sair uma porção gasosa. Então essa porção gasosa corresponde ao CO2. Qual o total de CO2 de saída? 40,87 mais 2,83 que corresponde a 43,7. Então essa vai ser a minha massa de gás de saída, 100% CO2, a fração gasosa. E eu vou ter uma fração de sólidos. Essa fração de sólidos, ela vai conter 5,0... 52, desculpa, 0,02 quilos de óxido de cálcio, 2,58 quilos de óxido de magnésio e os inértios, porque os inértios não reagem, então eles entram e saem do processo da mesma forma, né? Então corresponde a 1,70 quilos, tá? Essa é a fração do sólido que compõe o meu processo. O total, a minha massa total desse sólido corresponde a 56,3 quilos. Qual é a pergunta do exercício? Determine a composição da K obtida, ou seja, desse sólido total que eu obtive, quantos por cento corresponde ao óxido de cálcio? Então eu tenho 56,3 que é o total. Desse total, 52,02 é o óxido de cálcio. Isso corresponde a um teor de 92,40%, ou seja, esse sólido apresenta 92,40% de óxido de cálcio. Então esse foi um exemplo de um processo, de um balanço de massa envolvendo reações químicas. E aqui para finalizar a aula, eu deixo duas sugestões aqui de livros, tá? Que abordam muito bem balanço de massa, tanto para processos com reação química ou sem reação química. Até mais!